Fogo destrói supermercado na capital, tragédia no mar, três crianças morrem afogadas na praia. Ela deveria proteger, mas usou as mãos para agredir. Uma entrevista surpreendente. A babá, que jogou uma menina de um ano de dentro de um ônibus, disse que não se arrependeu. Não. Se arrepende não? Não. Por quê? Porque ela não morreu. Ela foi autuada por tentativa de homicídio, ato libidinoso e estupro de vulnerável. Só sei que eu peguei assim, eu vum! Joguei do nada. E eu peguei aqui na cadeira. Papá! Incêndio destrói depósito do supermercado Perim, na Mata da Praia em Vitória. Funcionários ajudaram a retirar clientes. Os bombeiros tiveram muito trabalho e, para controlar as chamas, até um helicóptero foi usado para buscar água na Lagoa da Ufes. Cadê o bombeiro? Cadê o nosso dinheiro? Para pagar! A nuvem de fumar. Tragédia em Guarapari. Três crianças morreram afogadas na praia. Aqui, elas escorregaram, caíram e se afogaram. Elas estavam acompanhadas de uma adolescente de 14 anos que também se afogou, mas foi socorrida com vida.